Vamos já, aproveitando já, aproveitando que a gente também, né, falando desse DVD E tem essa canção que já também tá sendo assim, uma das mais tocadas no Brasil inteiro A gente, com felicidade, né Pode ser assim? Uma chamada de madrugada Quem acertar quem é eu dou um prêmio A culpa é que eu terminei faz gosto do tempo Acertou quem disse ex, pela voz de embriaguez Deve tá na balada rodada outra vez E tá querendo me ver, e precisa conversar Até que enfim chegou minha hora de pisar Assim Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver, te aviso, quer trocar tudo estudo pelo meu carinho Vou ver, te aviso É, nessa hora aí Vou ver, te aviso, quer trocar tudo estudo pelo meu carinho Vou ver, te aviso É, na hora que a gente fica preocupado Vou ver se eu vou retornar Tô na blink Uma chamada de madrugada E aí E aí